Eu vou te explicar como o sistema funciona Até os 23 anos você cresce pra alimentar o mecanismo Logo depois, você é descartado Assim como aprendemos no dia a dia Nada da lógica existe se tratando do sistema Então vou falar pra vocês um verdadeiro conhecimento Já que eu sou especialista em sistemas e programações O sistema muda Ou você se anda e não será Descartado O sistema muda Ou você se anda e não será Descartado O sistema muda O sistema muda Vejo a minha volta Pessoas voltadas Querendo se encontrar Querendo se destacar Vejo na minha volta Pessoas fantasiadas Nada de real Cada um Vê o que quer Vejo a minha volta Pessoas fantasiadas Querendo se encontrar Querendo se destacar Vejo a minha volta Pessoas fantasiadas Pessoas fantasiadas Nada de real Cada um Nada de real Nada de real Cada um É a chance de ressuscitar a terra do cempo que vivemos sem destra Vejo a minha volta dos sentimentos Mudada aqui ao cadáver é o que quero Mudada aqui ao cadáver!